Hoje foi um dia muito especial. Tem razão. Que noite abençoada. Há muito tempo não nos alegrávamos tanto. Eu sonhei tanto com esse momento. Moisés perto de nós e a família toda unida novamente. Quanto tempo aguardamos por isso, não? E valeu a pena cada instante dessa espera. O que foi? Por que está me olhando assim? Porque quanto mais o tempo passa, Juquebete, mais eu me dou conta do quanto eu te amo. Eu me apaixonei por você desde o primeiro instante em que eu a vi. E quanto mais a conhecia, mais a respeitava. Poucas mulheres teriam aguentado com tanta fibra os momentos difíceis que você enfrentou. e sempre com uma palavra de esperança. Sem nunca se deixar bater. Nunca, nunca. Acho que perto de mim a mulher você é uma rocha. E sem perder a ternura de ter o maior coração do mundo. Eu agradeço muito a Deus por ter me dado uma mulher tão... tão valorosa e tão companheira. Eu também agradeço a ele todos os dias por ter colocado você na minha vida. e aí e aí O que é isso?